A CIDADE NO BRASIL Nem da mãe nome sagrado Que seja lial e honrado Honesto e trabalhador Pensamento superior Terá o futuro assegurado Bem logo irás à escola Aprender o ABC É preciso saber ler Pra enxergar bem mais distante O estudo é importante Com ele aprende a teoria No mundo a filosofia Que se lê em cada semblante Quero dar-te educação Que evolução jamais mata Porque em tudo se retrata Do que aprendemos dos pais Não esquecemos jamais O que trazemos de infância Por mais que seja a distância Cada vez lembramos mais Pense sempre com firmeza Queira a paz E não a guerra É tão linda e grande a terra Pelo há pouco entendimento Tão bem rico é o pensamento Porém pobre de humildade Que mergulhe a humanidade Num mar de dores e sofrimentos Meu filho respeite os velhos Doentes e defeitosos Desconheça os orgulhosos Pois são mal intencionados Quando vierem pro teu lado Fique a risco e erga o pelo Se te dão caramelo Depois te cobram dobrado Meu filho não julgue os outros Somente pela aparência Às vezes quem mostra inocência É aquele que menos tem Mostra a cara que convém No momento, na ocasião É quem não vê coração Nunca conhece ninguém A mente é a maior riqueza Que Deus aos pobres deixou É um recurso que Ele usou Pra que todos vivam bem E que diferença vem Entre nascer rico ou pobre Se às vezes o último é nobre E o rico pobreza as tem Não quero que sejas filho Letrado sem ter talento Profissão sem sentimento É um mal que nem cura tem Há muita gente que vem Trazendo o curso completo E é pior que um analfabeto Pois não transmite a ninguém Esta nossa vida é um livro Donde não escapa nada Em cada folha registrada Em cada folha registrada Nossos atos e ações Alegrias, emoções Momentos de desespero A consciência é nosso apeiro Ensiliando corações Há coisas que se faz por gosto Outras por obrigação Quando for na profissão Quando for na profissão Faça tudo com carinho O resultado vem sozinho Porque quem merece vence E isso o tempo nos convence Iluminando o caminho Vou te explicar outra coisa Que acho muito importante Nunca se é velho o bastante Pra não ter o que aprender A gente tem que viver Aprendendo todo dia Hoje o que não tem valia Amanhã Poderá ter Filho Ser gentil e educado É o dever de cada um Porque sem isso nenhum Neste mundo vive bem O rosto espelha o que tem Do fundo da alma da gente Mostra tudo o que se sente E ao que se pensa também Bueno Chega por hoje meu filho Um dia te ensino mais Até chegar a rapaz Terás muito o que aprender Agora é só obedecer Pois tudo o que sei tem que ser Deus que tem o destino Que feliz posso morrer Deus que te guia o destino Que feliz posso morrer De cada um Vai ser Obrigado.